Oi pessoal, o vídeo de hoje é conhecendo a esposa de Naldo. Naldo é o pedreiro do canal, Ana Cristina Alves, um dos pedreiros, né? Que nós temos outros pedreiros que estão trabalhando também no canal. Então, hoje, a pedido de alguns inscritos, eu estou apresentando para vocês a esposa de Naldo. Naldo, e sua esposa está em casa? Está não, está trabalhando. Está trabalhando? Está trabalhando. Porque eu gostaria de ficar aqui desse lado, que fica mais claro. Pronto. Eu gostaria, Naldo, de dar um presente a ela. Só que, como eu quero entregar a ela, eu posso ir no trabalho dela? Pode, pode. Pronto. Aí, aqui, a cozinha. Sim. Pronto. Naldo, me diga uma coisa. Ela tem máquina de lavar? Não, máquina de lavar. Tem não, né? Pronto. Então, é esse o presente dela. Como eu vou lá. Como eu vou lá agora, aí, eu já posso dizer a ela, né? Pronto. Pronto. Que você não vai dizer que não vai ver lá agora. Não vai ver. Obrigada, viu, Naldo? Obrigada. Foi a mesma pessoa que lhe presenteou com a bitoneira. Foi. Aí, mandou para ela também uma máquina de lavar, que acho que vai ajudar bastante, né? Que ela não tem. Que ela não tem. Que ela não tem. Que ela não tem a vida aí. Que ela não tem a família de Deus, né? Amém. Todas nós, mulheres. E acredito que homens que moram só e que faz os afazeres também só. Eles, nós todos que usamos máquina de lavar, nós sabemos que é muito bom, né, Naldo? Facilita muito, né? Facilita muito, né? Facilita muito, porque a gente trabalha tanto, ainda tem que lavar a roupa na mão. Ela trabalha o dia inteiro. E é 5, 6 horas? Sim. Pois, muito obrigada. Eu vou lá agora. Vai lá, né? Tchau. Tá bom. Tchau. E ela está no trabalho. Ela trabalha em uma residência. Eu estou indo lá no trabalho onde ela está trabalhando. e vou apresentar ela para vocês. O nome dela é Diana. E vamos lá. Já estou aqui no trabalho. Ela trabalha aqui no povoado Coati, nessa residência aqui. Deixa eu ver se ela já está. Diana. Boa tarde, Diana. Tudo bem? Tudo bem. Posso entrar? Pode entrar. Porque aqui tem um vento. Aí vai atrapalhar um pouco a filmagem. Eu estou, né? Ô, Diana, você trabalha aqui? Trabalho. Você é a esposa de Naldo. É, sim. Aí você trabalha aqui o dia inteiro? O dia inteiro. E o seu serviço é o que aqui? Faço tudo. Organização da casa. Faz o almoço. Almoço, congelar. Uhum. Faço. Então, Diana, eu vim aqui... Porque, assim, você é a esposa de Naldo. Sim. E algumas pessoas... Você sabe que ele é perdido do canal. E algumas pessoas têm uma curiosidade de conhecer a esposa dele. Tá certo. E sempre tem um comentário ou outro que as pessoas querem conhecer você. E hoje foi o dia que eu trouxe. Eu ia filmar em sua residência, mas como você não está, não está na residência, você está trabalhando, eu vim aqui. Aí, teve uma inscrita do canal que ela mandou um presente para você. Para mim? Foi. Beleza. Eu não sei se você vai gostar. Ah, não. Vamos lá, né? Todo presente é bem-vindo. Então, vamos lá olhar o presente. Se você gostar, vai agradecer aqui. Eu vou agradecer. Tá bom? Tá certo. Então, estou aqui no trabalho de Diana, a esposa do pedreiro Naldo, minha gente. E Naldo é uma pessoa, aparentemente, bem tranquila, né, Diana? É. Muito calmo, o jeito dele. Assossegado. É. Eu digo aí que ele nunca vai ficar velho. É. Eu nunca vi. Então, minha gente, ao lado aqui do trabalho tem a loja que Diana trabalha. E foi nessa loja que foi comprado o presente para a Ilha. Ai, meu Deus, deve ser de presente. Será que é o presente que eu preciso de um presente? Você precisa de um presente? Você. Estou pensando assim, Ana. Será que é o presente que eu sempre pensei? Até o dia eu estava brincando aqui com as meninas. Sim. Eu vou chamar o gerente da loja. Eu estava dizendo, outro dia a gente não estava vindo, era aqui. Eu disse que era tudo bem, Felipe. Tudo bom, Ana? Olha, minha gente, esse aqui é o gerente da loja EDM, onde na maioria das vezes nós compramos móveis aqui, que é uma loja que dá bastante desconto ao canal Ana Cristina. Sim, sempre está usando o canal de Ana. Ô, Felipe, você sabe qual é o presente que foi escolhido? Vamos lá olhar? Vamos lá olhar. Porque ela disse que tem um desejo de um presente, mas não quer dizer. Eu também, a gente estava comentando ali até o dia do seu, mas eu estava achando que vai ser uma coisa que você estava precisando. Então vamos ver se ela vai gostar. Vamos lá. Pode ir, Felipe, eu vou filmar. Vá você na frente, que Felipe vai mostrar o presente. Essa loja, minha gente, é uma loja que vende à vista, parcelado, de todas as formas. E para o canal Ana Cristina, eles facilitam bastante. Mostra aí, Felipe. A bandeira, a máquina. A máquina de lavar. Gostou? Que... Era isso? É sua. Qual era outro presente que você gostaria de ganhar? Era uma máquina muito. Era a máquina, que coisa boa. Está feliz? Sim. Eita, a minha vida muito. Eita, Diana. Diana chora, eu quero chorar também. A outra... A outra funcionária. Tudo bom, Alexandra? Tudo bom, Ana. Eu já tinha falado, já que queria uma... Eu não disse que foi assim. Quando vier, a gente não brinca na aula. Eu vou, moço. Eu vou sim. Não vou dizer barulho, não vou falar uma coisa. Não precisa ser, não é. Eu estou completando um ano, mas... Sim. Eu disse assim, olha, vocês se juntem. E me deu a máquina de lavar, que eu estou prestando muito para pagar a roupa na mão, com os problemas de coluna. Foi assim. Sim. Muito quanto eu estou com o problema de coluna. Que coisa boa. E a gente conversando, aí eu disse, assim... É porque quem está com o problema de coluna, a Missandra, para... Não, não pode não. Para lavar a roupa dificulta, né? Demais. Eu não aguento saber. E quem inventou a lavadora de roupa, merece um prêmio, né, Minas? Porque eu acho que eu... Demais, demais. Diana está aqui chorando e eu também, querendo chorar. E a roupa de nalda, Diana, é difícil de lavar? É. Porque é com cimento, areia, né? A gente tem que deixar de molho e tudo, porque pega muito cimento, né? É, então você gostou do presente. Amém. Pois vem olhar aqui, chegue. Ô, Felipe, ela é de quantos quilos? É 12 quilos, é. Sim. Mas tem 12 quilos. 12 quilos e você vai encher de roupa aí. E já vai tirar quase seca. Ah, mas vai... Quer abrir? A casa de Diana é perto, né? A casa de Diana não tem problema. Leva... A parte de cima. Deixa eu ver. E o bué que Diana trabalha aqui ao lado. Olha, Diana, que coisa linda. Não tem uma pedra para a dianar? Não tem uma pedra para a dianar? Não tem uma pedra para a dianar. Já vai abrir, que é minha mesmo, né? É. Aqui tem a gavetinha, né? É, eu não estou louca. Olha que isso é diferente. Gostei. Ô, Diana, você gostou do presente? Que Deus abençoe, você abençoe a pessoa. Que Deus me multiplique, que dê em dobro. Que Deus abençoe. Apenas. E uma coisa que eu acho interessante, minha gente. A pessoa que está presente em a dianar, parece que ela sente a necessidade da pessoa. Porque quando eu chegar aqui, a dianar disse logo, mas será que é uma coisa que eu preciso tanto? Era a máquina. Era a máquina. Então, você adivinhou. O menino ali na hora do meu fórum, foi, foi, foi. Foi, foi. Que precisava de uma máquina. Que precisava. Pois pronto. Eu tenho um tanquinho, Ana, mas a máquina não tem. E o tanquinho, ele não faz todo o procedimento, né? Não. Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada, Felipe, o gerente que aguenta... Obrigado, Ana. Aguentar as minhas mensagens toda hora. Estou à disposição, viu? Obrigada, Ana. Estou à disposição. Então... Valeu. Então, eu vou deixar você ou não. Eu vou fazer surpresa para a dianar. Fiquem todos com quem, dianar? Com Deus. Com Deus. Então, minha gente, eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho dessa loja. EDM Móveis onde compramos aqui a máquina de Diana Diana tá sem acreditar, ainda é Diana a minha gratidão a amiga do canal que está proporcionando essa alegria para Diana que ao mesmo tempo está nos deixando também muito felizes por ver Diana feliz também então aqui minha gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês a loja a loja tá em constante mudança é a armário novo sendo montado é a armário malando indo pra casa a última peça e a gente vai repondo peças novas e assim tá sempre renovando aqui a loja Felipe, aqui sempre tem uma forma de pagamento agradável o pessoal gosta, a gente sempre busca fazer promoções aumentar o parcelamento diminuir o preço pra melhor vender todo mundo a loja é no povoado é a minha tia que é a dona da loja e a loja começou pequenininha foi crescendo, crescendo e hoje a gente entrega graças a Deus pra região todinha é enorme a loja é eu gosto e Yasmin tá trabalhando aqui Yasmin tá trabalhando agora vou puxar um assunto com Yasmin aqui claro que eu não gosto de falar digitar a influência todos os elementos domésticos e aí gatinha cadê cadê Yasmin tá por aí qual é a função de Yasmin aqui Yasmin ela grava conteúdo pra o Instagram da loja ah é queria vir dizer cadê Yasmin ah que beço minha gente oi oi tudo bem vim falar com você você tá trabalhando aqui tô trabalhando aqui que experiência maravilhosa que ambiente de trabalho leve eu tô assim amando Felipe é ótima gerente as meninas também são maravilhosas e é um sucesso que coisa boa e eu não sei se vocês lembram de Felipe minha gente ele é aquele rapaz que organizou a igreja da Camaratuba e a igreja como está? a igreja Ana tá linda maravilhosa graças a Deus tem missa todo domingo tá uma vez ao mês com padre mas tem celebrações todos os domingos e você toca o violão lá toca ainda continua tocando então Felipe muito obrigada eu que agradeço tchau e em 1 Pedro 5 7 diz entregue todas as tuas preocupações a Deus pois ele cuida de você